Toma Toma aqui Toma aqui E vào vaff 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 Bate a bushesura Vava vaff vaff... Toma aqui Vava vaff vaff Vava vaff prove vaff Bate a bushesura Soltando, 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 soltando Tô com nada pra ninguém desatar Vem cá solteira vir eu vou tacar Coltei, coltei, coltei Para não porra, deixa o bagulho suiz, Um G&P desse, essa pô,agem Goldsmith, da XL, né caralho DIGP, 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 DIGP DA ZL